O projeto Matias, o site Matias, eu sei que o senhor tem a grande experiência na vida policial, mas eu acho que desta vez, ultrapassou os limites da compreensão humana, não é verdade? O que é que o senhor presenciou debaixo da ponte aqui em Jucais e Carilhos? Alex, nós logo pela manhã, assim que eu recebi o serviço, por volta de 8 horas, quando foi por volta de 8h30, 9h, recebi uma ligação anônima, informando que havia uma poça de sangue e uma camisa suja debaixo da ponte. Em seguida, os policiais trabalham comigo e fomos até lá a averiguar. E ao chegarmos lá, encontramos realmente a camisa e uma poça de sangue. Saímos às margens do Rio Jaguaribe, numa trilhazinha que tinha, e lá encontramos outra poça de sangue. Mais um pouco à frente, tinha um mato deitado, dando sequência até o leito do Rio Jaguaribe. Então, a gente suspeitou que ali tinha sido praticado um crime e que o corpo teria sido jogado dentro do Rio Jaguaribe. Então, nós chamamos os guardas-vidas, da guarda cidadã, que tem uma equipe formada por seis homens, que foram formados no corpo de bombeiro, e eles começaram a procurar o corpo. E logo em seguida, encontraram o corpo a uma distância do crime, a aproximadamente 100 a 150 metros. Só o que nos surpreendeu é que, ao encontrarmos o corpo, o corpo estava sem cabeça. Ou seja, a cabeça tinha sido arrancada fora do corpo. Então, a pessoa que assassinou a vítima tinha tirado, retirado a cabeça. Então, é uma cena muito chocante. Eu, com 24 anos de polícia, nunca tinha passado por uma situação dessa, nunca tinha visto um crime tão bárbaro como foi esse. Então, a partir daí, nós começamos as investigações e chegamos aos autores do fato. E todos estão aqui, sendo interrogados pelo doutor Jefferson, e vai ficar à disposição da justiça. E vai ficar à disposição da justiça.